Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado escrito diversas vezes em sequência. Sergipe, 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 e por aí vai. A milésima letra dessa faixa é... Bom, galera, você tem o nome Sergipe várias vezes. Esse tipo de questão aí acontece direto, direto. Então você só tem que pegar o macete. Se você entender aqui, você faz qualquer outro tipo de questão parecida. Quantas letras tem a palavra Sergipe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí a última você coloca como zero. Por quê? Porque você vai fazer uma divisão do número que ele quer, está vendo? Pela quantidade de letras da palavra. Então Sergipe tem sete letras. Então tem que variar de um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a última ser zero. Por quê? Para você poder zerar a divisão e aí partir para o próximo Sergipe. Sergipe, próximo Sergipe. A cada sete números você tem que zerar essa divisão. Então você vai pegar mil, dividir por sete. O valor que der aqui no resto, no resto que fica desse lado, o resto fica aqui. O valor que der no resto vai ser a resposta. Então vamos entender. Uma vezes sete, sete. Aí você passa para lá, trocando o sinal. Dez menos sete, três. Aí você desce o zero. Quatro vezes sete, vinte e oito. Passa para lá subtraindo, sobra dois. Você desce o zero. Duas vezes sete, quatorze. Passa para lá subtraindo, sobrou seis. Observe que sobrou aqui. O resto vai lhe dizer o que você vai escolher. Observe que o resto vai variar de um até zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, zero. O que é que sobrou seis? O seis está onde? Está aqui. Então a resposta correta vai ser a letra P, é de escola. Então a milésima letra vai ser a letra P, novamente. Então você tem que pegar o tamanho da palavra, vai fazer quantas letras ela tem, a última você coloca zero e faz a divisão. Quando você fizer a divisão, o resto vai lhe dizer qual é a letra que você quer. Se tivesse dado zero aqui, fosse um número exato, seria a letra E. Se tivesse dado S, se tivesse dado 1, seria a letra S e por aí vai. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.